Opa, merda! Merda, tá queimando! Olha a cobertura! Ele morreu! Olha ali! Esses caras só falam! Operacional! 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 Systema, agar! Escuta! Perdió! Operacional! Systema, esclavado! Operacional! 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 E aí Não vejam que esmorlarem a gente! Algo encontrado! Armas liberadas! Abrir fogo! Acho que estou funkeando a gente! E aí Bandeira, voltando a escuta! Ele moveu! Que limite! Peguei ela! Eu tô perto aqui! BOOM! BATERIA Precisa de mais bateria, Jake. Já te deu suficiente pra seis meses. Você não precisa de mais bateria, é só carregar isso daí. Então, família, vamos aqui então pra build. Já convido você a se inscrever no nosso canal, deixa aquele like e ativa também o sininho, tá família? Eu também tô com um projeto aqui também, outro canal no YouTube, Joker Farina, tá aí no link na descrição. Trago vídeos de vários games e também de PVP aqui no The Division 2, também com builds, tá pessoal? Então, vai lá na descrição e se inscreva também no nosso outro canal. Então, pessoal, vamos aqui então a build. Estou utilizando aqui, ó pessoal, lançador fogaréu. Não esqueça de colocar em dano de rifle de assalto, tá? Então, vamos aqui, pessoal. Estou utilizando aqui a KM do Mercado Negro, 148 mil de dano, tem 600 de DPM. Dano ao exposto no terceiro atributo. No limite que recebe 10% de dano crítico para cada 0,5 segundos enquanto você atirar. Acumula até cinco vezes, aumentando em 50% de dano crítico. Enquanto você atirar, né pessoal? Então, por que não, né? 600 de DPM, você vai estar demorando bastante para você aí, né? Gastar 50 de munição por ter um DPM lento. Então, meu, fica muito bom no limite nessa build. Vai aumentar em 50% dano crítico na build. Então, vai para 204% de dano crítico nessa build. 54 de chance. 75 de dano de tudo na cabeça. 21% de dano na vida. A KM do Mercado Negro, galera. Tá insano essa KM aqui nessa build, tá? Então, vamos aqui então aos equipamentos, família. Estou utilizando aqui a Sesca. Máscara Sesca. Chance de dano crítico em 10. Está com proteção malística. Chance de dano crítico. Dano crítico e modificador também. Dano crítico. Bolete da Fenris Group. 10% de dano em vivos de assalto. Está com proteção malística. Dano crítico. Chance de dano crítico e também modificador. Dano crítico com o Inquebrável. Quando sua proteção se esgota, repara 95% da sua proteção. Essa build aqui está com 1.8 milhões aí de proteção. Tá, galera? Tá muito insana a proteção dessa build. Vamos aqui então. Coldre Pícaro, galera. Muito bom por conta que vai te dar aí, né? 15% de dano de arma e mais proteção balística. Com modificador. Aqui, ó. Com atributo, aliás. Dano crítico. Pessoal, tem dois atributos centrais nesse Pícaro. Então, tá. Dano de arma e proteção balística. E o atributo dano crítico, tá? Oração de ateu por conta desse dano ao exposto. Dano crítico. Proteção balística. Dá muito mais dano se você utilizar essa Grupo Sombra em vez das Luvas do Contratante. Já fiz o teste. Então, utilizem aqui Grupo Sombra para aumentar o dano crítico na build. Então, 15% de dano crítico. Tá com dano de arma, dano crítico e chance de dano crítico. E por último, não menos importante, segue aí lembrancinha que faz muita diferença, galera. Lembrancinha totalmente bufada. Aumenta em 30% o dano de arma. 30% de eficiência de habilidade e 3% de regeneração de proteção que vai ter nessa build. Pessoal, morte confirmada. Matando os inimigos, dropa troféus. Troféus concede dois bônus, de longa e de curta duração. O de curta duração vai aumentar em 5% dano de arma, 10% de proteção bônus e 5% de eficiência de habilidade. O de longa duração vai aumentar aí, ó, dano de arma em 1%, em 1% de eficiência de habilidade e 0,1% de regeneração de proteção por 300 segundos que acumula até 30 vezes. Então, é 30% de dano de arma, 30% de eficiência de habilidade e 3% de regeneração de proteção que tem nessa build. Então, pessoal, ela está insana. Recomendo vocês fazerem. Vocês vão adorar essa build aqui. Pessoal, utiliza aqui também escudo agressor. Está com regeneração ativa, vida de escudo e bônus por inimigo. Esse escudo chega a 6.2 milhões de vida quando tiver aí a lembrancinha totalmente bufada, tá, galera? Tier 6 vai te dar esse bônus aí, tá? Eu também uso a distração holográfica nessa build, tá? Fica a seu critério qual eu também posso recomendar para vocês, o drone, tá? O drone defensor. Também fica muito bom nessa build, tá, galera? Está aí. Essa é a build. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Compartilha esse videozinho aí com seus amigos. E não esqueça de se inscrever ainda no canal se você não for inscrito, tá, galera? E não esqueça também de se inscrever lá no outro canal meu aqui no YouTube. Joker Farina. Está o link aí na descrição. Fortalece lá, tá, pessoal? Vamos tentar aí chegar a mil inscritos. Eu já deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que vêm fortalecendo, vêm assistindo, deixando aquele like, se inscrevendo aí, fortalecendo o canalzinho aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês, tá? É isso aí, pessoal. Um forte abraço do Joker e a gente se vê aí no próximo vídeo, na próxima build. Tamo junto, família. Valeu!